E aí, seguidores do Jornal Folha de Boa Vista, hoje eu tô aqui em frente à Igreja Matriz, aqui em Boa Vista, Roraima, pra entrevistar três estudantes de música que formaram o grupo Sociedade do Choro. Você vai saber todos os detalhes disso agora. Três estudantes de música fazendo choro aqui em Boa Vista, Roraima, né? Vocês acabaram de formar o grupo, é isso? Sim. Vou pedir pra vocês se apresentarem pra quem tiver assistindo o nosso vídeo. Bom, eu sou Eli Araújo, tô aqui em Boa Vista um ano e nove meses, já vim de São Paulo, e aí na universidade conheci meus amigos, foi quando a gente resolveu montar o grupo, a princípio, pra cumprir uma disciplina da universidade. E depois a gente deu continuidade ali. Me chamo Rodrigo, a minha experiência assim, tocando principalmente em grupo, eu sempre toquei violão, mas muito sozinho em casa. Com o grupo, aqui com o grupo, com o Elinho, com o Eliel, eu intensifiquei mais essa atividade musical, né? Pro choro, já participei de outros grupos, mas não nesse tipo de repertório. Eu me chamo Eliel, Eliel Valente, estou em Boa Vista há dez anos, vindo de Manaus, e já toquei em grupos de choro em Manaus, e aqui sempre tentei montar um grupo, mas dessa vez deu certo com os meus colegas na disciplina de prática de conjunto na universidade, de licenciatura. E vocês já fizeram uma primeira apresentação, né? Como é que foi essa primeira apresentação? Como é que foi a reação do público? Porque aqui às vezes não é tão comum a gente observar o grupo de choro. Exato. A gente teve a oportunidade de fazer um ensaio aberto, né? Num evento cultural que teve. E nesse ensaio aberto as pessoas compareceram, foram quase cem pessoas em dois dias de divulgação do evento. E assim, eu fiquei muito feliz pelo resultado. E a princípio a gente fez um ensaio aberto a todos, e muitas pessoas compareceram. Espero que... Dê continuidade. Dê continuidade a esse público. Aposto que vocês continuarem com uma agenda de apresentações, né? Um ensaio aberto, sempre que possível. A gente tem a questão de apresentações pra festas e lugares específicos. Quem quiser contratar a gente como grupo pra participar, pra tocar em algum lugar, fiquem à vontade pra entrar em contato também. E o repertório de vocês é formato com quais músicas, quais artistas que fazem parte do repertório? Bom, nós temos, como a Sociedade do Choro, como Sociedade do Choro, nós englobamos vários compositores. Peixiguinha, Ernesto Nazaré, né? Joaquim Calado, o próprio Joaquim Calado, que é um dos primeiros compositores de choro no Brasil, né? Antes de ele ser oficialmente considerado choro, como um gênero musical, aproximadamente em 1808, né? Com a chegada da família real no Brasil. E a partir de 1930, com o Peixinguinha, o próprio Peixinguinha, que é um dos principais compositores de choro no Brasil. Então, além de vocês reproduzirem essas funções, vocês também fazem uma pesquisa profunda, até pelo fato de vocês seriam estudantes de música, né? Então, é uma pesquisa mesmo. Vocês vão aprofundar o que vocês vão estar apresentando no futuro? Exatamente. O nosso estudo dentro da disciplina de praticar de conjunto foi voltado a esses compositores. A história do choro e a prática instrumental. Esse livro. Calado, você tem alguma música para apresentar? Sim. Nós temos uma música que é muito conhecida pelo público aqui, inclusive aqui em Boa Vista. As pessoas gostam muito dessa música. Chama-se Na Glória, de Ari dos Santos. Aos de Barros, né? Aos de Barros. 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 que vocês sempre gostaram, ou foi a partir do curso de música? Como é que é o relacionamento de vocês com esse estilo musical? Bom, a princípio, nós pensamos em vários estilos musicais. Já que eu toco na orquestra, muitas vezes, o Eli também toco na orquestra, como serista, o próprio Rodrigo também na orquestra, como violonista. A gente pensou, nós já tocamos comumente repertório tradicional, o curso de música, por que não experimentar outro estilo musical? Aí, como eu já tinha tido uma experiência anteriormente com choro, aí eu propus algo, não é que a gente fizesse mais a tradução de choro. A princípio, nós estamos com essa formação, né? Precisaríamos de mais um violão a sete cordas, mais um violão a seis cordas também, mas a princípio, vamos manter durante o período até amadurecer um pouco mais o trabalho e vamos agregando novos instrumentistas depois. Tá certo. Então, gente, se vocês quiserem divulgar a página de vocês, vocês têm a página no Instagram, né? E aí, eu vou pedir para a gente encerrar a entrevista com música. Ah, porque, sim. Divulgue aí nas redes sociais da sociedade. O nosso telefone para contato é 9129-3661 e 98803-2624. A nossa página no Instagram é arroba Sociedade do Choro, tudo junto. Se quiser curtir o nosso trabalho, para ser melhor, também pode entrar em contato com a gente. Vocês vão tocar o que agora? Vamos tocar Lante Cariocas de Jacó do Bandolim. Vamos lá, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. E aí, pessoal, gostou da nossa entrevista de hoje? Então, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, também seguir nossos artistas nas redes sociais e lembrar que todo sábado eu estou aqui para falar sobre arte e cultura do jornal Folha de Boa Vista. Então, até a próxima. Um beijão. Falou alguma coisa aí. Atenção, vamos gravar agora a cabeça para o episódio, sei lá, acho que a gente já está no... Já fizemos mais de 25 programas, cara. Olha, divulgando lá. Aqui no site do... É, vou fazer. Esse som aí vai apagar? Acho que vai. Tchau. 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 Tchau.